Olá, meu povo! Voltei! E no vídeo de hoje, vai ser muito especial, vamos arrumar a mala maternidade de Maia, tá? Vamos comigo? Meninas, primeiro eu vou mostrar a bolsinha de Maia, né? O kit. Eu comprei esse kit aqui, ó, na Shopee. Essa pequenininha, né? E essa daqui, ó. Essa aqui é bem grande. Eu paguei, se eu não me engano, por R$ 85,00. Então, vamos montar, né? A malinha maternidade de Maia. E depois eu gravo um vídeo montando a minha. Primeiro a gente vai conversar o que eu vou levar de roupinha, essas coisas. Depois eu faço de higiene. Pra não ficar muito grande. Ó, aqui eu já separei, tá? Só que eu vou abrir aqui pra vocês verem. Uma, só uma, tá? Essa daqui, ó. Que linda. Vou mostrar pra vocês qual vai ser a primeira troca de Maia. Eu coloquei nessas sacolinhas mesmo, que eu compro pra... No supermercado, sabe? Coloca fruta, essas coisas. É nessas mesmo, minha filha. Muito cara aquelas personalizadas, né? E só vai usar só uma vez, né? Então, eu tô levando quatro troca de roupa pra Maia. Fora a saída, que ela ganhou do meu irmão, da minha cunhada, ó. A saídinha dela. E quatro roupa, né? Quatro muda de roupa. Junto aqui tem meinha. Vou mostrar pra vocês como ficou, ajeitei, tá? Vou abrir uma sacolinha. E aqui eu tenho as tiarinhas. As tiarinhas eu deixei aqui, ó, no saquinho, sabe? Não quis colocar em cada troca. Aí eu vou levar, ó. Vou mostrar pra vocês que eu vou levar. Três coeiros, tá? Pra forrar o belcinho dela, né? Que fica lá. A toalha de banho. Eu não coloquei em saquinho, porque ela é bem grande. Então, toma muito espaço se eu colocar numa bolsinha de plástico. Eu não coloquei essas aqui, não. Nem bolsinha. Deixei assim mesmo. Aí, coloquei nessa daqui, ó. Três paninhos de boca e duas fraldas. Essas fraldas minhas, que eu comprei, ela é bem grandona. Vou mostrar pra vocês uma aqui, que eu tenho aqui na cômoda. Olha só, galera, o tamanho dessa fralda. Tá vendo? Grande, grande, grande. Eu acho que eu vou até levar mais duas, que dá pra enrolar ela, sabe? Mas aqui é mais frio, né, em São Paulo. E os cobertores, tô levando dois cobertores, ó. Ó. Esse aqui é bem grandão, ó. Dois cobertores, tô levando. Também não coloquei em bolsinha, porque senão toma muito espaço. Aí, eu vou abrir aqui uma roupinha, que vai ser a primeira troca de maio pra vocês verem. Ó. Em cada troca, eu coloquei uma toquinha. Essa vai ser a primeira troca dela, que linda. Primeira troca dela vai ser essa. Aí, eu coloquei uma em todas, tá? Eu coloquei uma toquinha. Bem arrumadinho. Aí, coloquei, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vou mostrar como foi que eu fiz. Coloquei um macacão. Um macaquito, né? E coloquei... Meninas, eu tô caçada. Um bode. E o mijãozinho. Uma... Como é que fala? Meinha. E uma luvinha. Eu fiz assim, ó. Ó. Tá vendo? Em cada troca. Tem um par de luva. Toquinha, né? E é isso. Essa aqui vai ser a primeira troca de maia. Aí, fica essas três, né? Pra... Se caso precisar de mais, aí a André pega. Mas eu deixei já reservada, já... Três trocas. Tá bom, né? Meninas de higiene. É básico. Entendeu? Vou levar um pacote de fralda, né? Vou levar logo esse grande. Com 30 unidades. Vou levar o... Esse umedecido. Tô levando também esse perfuminho aqui. Ele é bem fraquinho. Nem tem álcool. Dizem que bebê não pode usar, né? Bebê não pode usar perfuminho assim que nasce. Mas eu vou levar. Aí, tô levando aqui. Eu coloquei nesse saquinho aqui, ó. O sabonete, né? Dos cabeças aos pés. Johnson. Tô levando uma pomadinha de assadura. O... A escovinha, ó. E o pentinho. Coloquei também contonete aqui. E faltou pegar... Sabe o que que eu esqueci? Que eu tava esquecida? De comprar... O álcool 70. E vou colocar também um pouquinho de agudão aqui. Que eu esqueci. E é isso, meu povo. Entendeu? Não, eu não tava nem arrumando a roupa. E é isso. A mala do mar tá feita. Vou virar aqui pra falar com vocês. Falar com vocês, pessoal. Tô com 36 semanas, tá? É... Minha fia, tô com... Minha barriga ficando dura. E... Muita cólica. Fui pra maternidade. Diz que é contração... Como é que é o tração de treinamento? Não tá dilatado, nada. E... Eu vou fazer a outra ação semana que vem. Com 37 semanas. Porque na última outra ação que eu fiz... Maia tava sentada. Então... A gente não sabe se ela tá sentada... Ou se já virou. Entendeu? Então... Se eu for gravar... Se eu for fazer amanhã... A outra ação na quarta-feira... Eu vou gravar. E vou falar pra vocês, né? E... Se for semana também, eu vou gravar. Porque aí, vamos ver. Porque eu já vou entrar na 37 semanas. E se ela estiver sentada, né? O Meto falou. Se fizer a outra ação. E ver que ela tá sentada, ela não vai virar mais. Não vira mais. O Meto falou pra mim, né? Porque Miguel também... Se eu não me engano, ele tava sentado. Ele não virou. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou... Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Me deseje sorte. E até o próximo vídeo.